A CIDADE NO BRASIL Desde o momento em que os meus olhos levantei Desde esse dia em que sozinha eu estava Foi quando teu olhar no meu se encontrou Soube que me amava, entendi Soube que buscava mais de mim Que muito tempo me esperou e então cheguei Soube que me amava, entendi E hoje não podia resistir E com um beijo e com amor De quem entreguei meu coração Me apaixonei Amém 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 Amém